Bom dia, bom dia com alegria! Sejam bem-vindas a mais um programa Feitiços com Maracolto. E aí, o que vocês fizeram no final de semana? Bom, eu preparei muitas coisas enfeitiçadas para apresentar aqui para vocês. É sempre um prazer. Gente, aqui tá fazendo muito frio, mas nem por isso eu deixo de lavar os meus cabelos. Eu estou gelada. Bom dia, Elisângela! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom, sejam bem-vindas. Bom dia, Ali. Bom dia, Josefine. Ateliê da Josefine. Bom dia, Cláudia Fauri. Vamos ali. Bom dia, Ângela. Hoje eu estou gravando sozinha, porque a Silvia está de férias. É isso aí. Quem pode, pode. Mas também eu não queria estar de férias, não. Porque eu gosto de estar aqui com vocês, né? Bom dia, Olívia. E aí? Para vocês que estão chegando agora aí no Facebook, no Instagram. Vocês já se cadastraram para a semana do acabamento especial? Bom dia, Jundi. Bom dia. Vocês já se cadastraram? É importante se cadastrar para fazer parte da nossa festa, que será muito especial. Estou preparando muitas surpresas. Vocês vão se apaixonar. Bom, e o que nós vamos fazer hoje? Bom dia, Elisette. Se eu esquecer de dar bom dia para alguma de vocês? É que eu não dou conta de ler tantos comentários, né? Então, olha só. O que é que nós vamos fazer hoje? Ah, eu pude até preparar, né? Esse comentário aqui para eu ficar olhando ali também, ó. Deixa eu arrumar aqui. Tive uma ideia. Deixa eu ver se vai dar certo. E aí, então, vamos compartilhar a nossa aula. E o que é que nós vamos fazer hoje? O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos... Ih, eu não vou conseguir fazer isso aqui, não, gente. Vai assim mesmo, né? Será? Será que eu vou dar conta? Bom dia, bom dia, turma do Face. Então, vamos lá. Opa! Deixa eu ajeitar aqui, gente. Eu sou muito atrapalhada quando eu venho para... Como é que fala? Para gravar sozinha, né? Muito, 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 muito atrapalhada, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, gente? Fazer o quê? Aí, aí, ó. Começou a atrapalhação aqui, né? Pronto. Então, vamos ajeitar, vamos ajeitar. O importante é que nós vamos ter a aula. O que é que nós vamos fazer aqui? Nossa, tá caindo tudo. Deixa eu colocar meu celular aqui. Então, vamos lá, minhas queridas feiticeiras. E nós vamos dar continuidade a quê? O que é que nós vamos dar de continuidade? Deixa eu pegar o Júnior aqui. Vocês lembram que eu dei uma tarefa para o Júnior? Ai, estou me sentindo... Bom dia, Juliana. Eu estou me sentindo muito atrapalhada hoje. Bom, nós temos aqui... Ela está de férias, sabe? Nós temos aqui o nosso querido, apaixonado Júnior, que é o Caldeirão, que muito me ajuda nas aulas, né? E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos... Vamos explicar para quem está chegando agora, para quem não está sabendo o que a gente está fazendo. Nós estamos... Gente, as bonecas subiram até a minha frente. Eu não arrumei o cenário. Como eu estou desorientada. E agora? Cadê as bonecas que nós estamos fazendo? Morri, né? Morri no meio da bagunça. Bom, nós vamos fazer a saia da nossa... Deixa eu ver se elas estão aqui, ó. Ainda bem que elas estão aqui neste cantinho. Ui, achei! Achei as meninas, gente! Achei as Dione, né? Nós temos aqui, né? Essa nossa Dione. Coitada, olha ali. Ela está só de bermudinha. Bom dia, Rosa Maria Munhoz. Sejam bem-vindas. Olha aqui, ó. Aqui está a roupinha que a gente... Eu já estou me sentindo, assim, a prof atrapalhada hoje. Eu acho que eu vou fazer mico. Vou passar mico hoje. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir a saia. Cadê a saia pronta aqui na bagunça, gente? Não posso ficar sensível. Que confusão é essa? Bom, a nossa saia, ela é formada... A bagunça faz parte. Fique em paz. Muito obrigada, Alia. Obrigada pela força. Então, nós temos aqui a nossa bonequinha que nós estamos fazendo. Que é uma bonequinha esbelta, né? Ela tem mais ou menos 40 centímetros. Será que eu liguei a máquina? Deixa eu ver. Ai, a máquina está ligada. Graças a Deus. O que nós vamos fazer hoje? Nós paramos na nossa aula anterior na construção da saia de Dione, né? Que ela é formada de gomos. Observe, é formada de vários gomos. E tem um babado aqui, ó. Na parte de baixo. Então, nós pedimos ajuda pro Júnior. Que logo, logo, logo... Vamos ver o que ele fez pra gente? Sacode, Júnior. Deixa eu olhar aqui dentro. O que é que tem? Aham! Olha só o que é que o nosso querido, apaixonado Júnior fez pra gente. Gente, ele preparou o nosso babado. Olha que chique. Olha o tamanho desse babado, gente. É muito grande. Afinal de contas, o nosso babado, ele tem dois metros. Se eu não me engano, é isso. Olá, Rose. Beijos e feitiços. A Prof. Rose, que faz peças lindíssimas. Ela gosta de vestir os ursinhos, né? Com aqueles vestidos maravilhosos que eu sei. Que você também é apaixonada pelo acabamento especial. Bom dia, Rosângela! Então, o que nós vamos fazer agora? Nós temos aqui, ó. A nossa far já franzida. E qual foi a largura que a gente franziu essa faixa, né? A gente franziu, olha aqui, ó. A gente franziu o suficiente, né? Para costurar aqui na bainha da nossa saia que nós já fizemos aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos costurar, né? A nossa faixa. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos posicionar direito com direito. Aliás, essa faixa tem os dois direitos, né? Nós vamos posicionar aqui, ó. Direito com direito das nossas peças. Bom dia, Marileide Aparecida! Sejam bem-vindas! Nós vamos posicionar, gente, esse babadinho aqui, ó. Nós vamos posicionar aqui, ó. O babadinho. A mais ou menos, é... Tipo assim, 0.7. Um pouco menos de um centímetro. Onde nós vamos posicionar o nosso babado aqui, certo? Aí, a gente vai coincidindo, ó. Margem com margem. A gente vai ajeitando aqui, ó. Em toda a extensão desse barrado. Realmente, se você for pensar, nossa, fazer a saia da boneca de Ione é muito trabalhosa mesmo. Mas o que vai resultar? E estou conferindo aqui a medida de Júnior. Vai saber, né? Se Júnior fez o negócio direito. Então, aqui eu estou conferindo a medida, ó. Porque nós vamos acomodar toda essa faixa franzida ali na nossa bainha. Da nossa saia. E nós vamos unir aqui, ó. Direito com direito, certo? Isso, ficou bem certinho. Vamos lá, então. Começar a nossa união, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Nós vamos pegar aqui. Bom dia, Rosalva. E aí, Rosalva? Você já se inscreveu para o nosso evento, a semana do acabamento especial? Hã? Eu quero todo mundo na nossa festa. Então, vamos começar inicialmente. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se vai ter, se vai ter linha na bobina. Parece que vai, Claudina. Parece que vai. Parece, é muito bom, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou posicionar aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Para o Instagram ver a gente costurando ali na pontinha. Né? O Júnior é muito bom, Rosa. Então, vamos lá. Você pode colocar os alfinetinhos, se você quiser. Mas aqui, deixa eu melhorar aqui no Instagram. Instagram, não. No Facebook, as meninas gostam de ver a máquina de costura também. Gostam de ver a gente na produção. Sai daí, dona moça. Então, vamos lá mostrar a nossa costura. Quem é que não gosta de ter um Júnior, não é mesmo? Que ajuda demais. Ajuda demais para as aulas, né? Então, aqui nós vamos começar com uma margem um pouquinho mais de... Um pouquinho menos de um centímetro, digamos assim. E nós vamos unir borda com borda, certo? Para a gente poder fazer essa saia aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos costurar, costura. Vamos lá. Bora costurar, né? Gente, mas aqui na minha cidade está fazendo muito frio. Ah, esse babadinho aqui, eu estou costurando também. Bom dia, Amanda. E aí, Amanda? Você já se inscreveu para a semana do acabamento especial? Ó, então aqui eu estou fazendo essa união, mantendo também uma margem de... Ele é... O seu Júnior não é eficiente. Sabe por que que é isso? Que você não faz o feitiço correto no seu caldeirão, dona Ali. Então, aqui nós vamos unir, ó, borda com borda, né? E vamos fazer toda... Costurar toda essa bainha franzida. Meu Deus! Qual bom dia para você que está chegando aí, que eu não consigo ler tantos comentários, né? Bora, 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 bora costurar a costura, né? Vambora! Muito especial! Vamos fazer essa costura. Então, aqui eu estou colocando direito com direito dos tecias, né? Jane, bom dia! Bom dia, Rossane! Bora, bora, bora! Né? Então, aqui nós vamos unir as bordinhas, né? Margem com margem. Sem pressa, sem pressa. Aqui você vai ajeitando. Porque, afinal de contas, é uma saia que ela faz uma curva, né? É. Exatamente. Olha os feitiços, dona Ali. Olha os feitiços. Gente, o meu pé está gelado aqui. Geladinho. Aliás, eu estou ficando gelada, né? Mas também a gente tem que lavar os cabelos, né, gente? Porque como é que faz, né? Bora lá! Ai, como é bom a gente costurar, né? Mas essa saia aqui, ela vai ficar pronta hoje, né? Lembrando que a gente vai ter... Bom dia, Vera, Jorge! Bom dia, que a gente vai ter a... Como é que fala? As nossas... A nossa saia pronta hoje. E nessa quinta-feira, no nosso programa de 16 horas, né? Porque feitiços com maracolto é na terça, às 10h30. E também na quinta-feira, às 16 horas. Nós vamos terminar a nossa Dione. Né? Né? Que maravilha! Que maravilha! Vamos lá! Uau! 32 graus na cidade da Ali. Meu Deus! Que diferença, né? A gente juntinha aqui. Bom dia, bom dia pra quem chegou ali. Se eu não olho, o comentário sobe e eu não vejo. Spoiler! Como que eu vou dar um spoiler pra Dona Ali? Bom dia, Lenira! Gente, deixa eu pensando aqui. Ah, é? A Silvia não tá aqui? Fica bem mais fácil a gente dar spoiler, né? Fica bem mais fácil. Ah, tá bom. Uma coisa que eu posso contar pra vocês é que na semana do acabamento especial nós vamos construir juntas. É mais ou menos spoiler, tá? Nós vamos construir... Nós vamos construir juntas um novo modelito, um novo look para a nossa boneca. E este look é daqueles looks que dá produtividade, sabe? Vai ficar muito bonito. Aliás, tudo que a gente faz com o acabamento especial, né? já é especial, né? E eu fico muito feliz de ver o retorno de vocês mostrando um crescimento do seu negócio, gente. Porque funciona assim. Quando você faz roupinhas para as suas bonecas, as roupinhas, elas aumentam a sua produtividade. Olá, Ana Maria! E as roupinhas, elas aumentam a sua produtividade, né? E aumenta também a sua criatividade. E você passa a ter retornos muito interessantes nas suas vendas, né? Usando o acabamento especial. Então, na semana que vem, que é do dia 9 de maio ao dia 13 de maio, nós vamos estar ligadas a semana inteira falando somente sobre o acabamento especial e em como isso nos realiza, né? Porque o acabamento especial aumenta a nossa criatividade, certo? E fazer o contorno bem direitinho, né? Ó, parece que a minha faixa ficou... A minha não, a do Júnior, né? Ficou um pouquinho maior, né? Ela podia ter sido um pouquinho mais transida. Você sabe que isso aqui também varia, né? Varia de quanto você vai... É... Que o Júnior não trabalhou muito bem nisso, não. Porque ele trabalha de madrugada, coitadinho. Né? Mas aí, se acontecer isso com você também, não deixa acontecer, né? Pro seu franzido. E olha que eu conferir a medida, né? Este Júnior... Este Júnior dá pra virada. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui, ó. Mas tá ficando linda, ó. Tá ficando linda mesmo assim. Vai sobrar um pouquinho aqui. Então, a gente tem que caprichar o nosso franzido, né? Lá, não tem problema. A gente corta ali. O ideal não seria cortar, né? Nós vamos cortar. Bora, bora. Eu podia ter franzido um pouquinho mais. Mas vamos lá. Vamos caprichar nisso daqui, certo? A Fifi roncando aqui, ó. Então, estão ouvindo? Bom dia, bom dia, bom dia! Eu não posso nem mexer ali, ó. Dá bom dia de novo. Eu vi ali a Lúcia Helena. Quem é que comentou ali? Bom dia, bom dia, bom dia! Né? Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, gente, olha o ronco. É a Antônia, é a Antônia. Por isso que eu falo. É bom a gente trabalhar com alfinetinho, né? A Ana Maria me chama no WhatsApp, que eu te ajudo. Talvez ali não tenha. O macacão de Diana, né? A Ana Maria Almeida. Chama a gente no WhatsApp, que eu te ajudo. Viu? Eu te ajudo. Que é o macacão de Diana. Né? Aqui, ó. Eu podia ter colocado isso com alfinetinho, que eu ia ver que ia dar uma sobra aqui, né? Não tem problema não. Eu vou cortar ali. Só não vai ter aquele acabamento bonitinho na borda. Fazer o quê, né? Depois eu melhoro esse acabamento aqui, ó. Por isso que é muito importante, né? Minhas feiticeiras lindas. A gente trabalhar com... Ó. Ah, e você tem que deixar aqui também, ó. Aquele mesmo, mais ou menos, um centímetro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Isso. Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu costurei toda a faixa. E quando eu cheguei aqui no final também, observe. Eu deixei também, ó. Mais ou menos, um pouquinho mais de meio centímetro aqui. Então, observem que nas duas bordas, ó. A gente deixou aquela margem. Ok? Certo. Certo. Certo, né? Então, agora, o que que nós vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a sainha pronta pra vocês. Aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó. O babado, ele tá pra cima. Porque a gente uniu direito com direito dos tecidos, né? É... Olha, tem gente nova aí. A Mira que tá chegando. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda ao nosso grupo Feiticeiras de Plantão. Ó, agora o que nós vamos fazer assim, tá vendo, ó. Ah, agora nós vamos virar pro lado direito e nós vamos rebater a costura aqui. Pra dar um acabamento mais especial. Mas, antes disso, nós vamos pegar a nossa tesoura de picotar o picote, ó. Tchananãã. Né? Ah, é! Aqui tá com o tempo de serração. É isso aí, Léo. Então, realmente, né? Então, o que que nós vamos fazer agora? A gente pode vir aqui também, nessa região de união de costura. A gente vem com a tesoura de picotar, para que a gente tenha aqui, né, um acabamento mais especial, né? Então, esse vai ficar mais caprichadinho, a união de duas bordas. No acabamento especial, a gente costuma fazer isso, né? Em alguns momentos da nossa peça, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos costurar. Ó, aqui, né? É, é. Ah, é! Tô pensando aqui. Eu sempre compartilho com os nossos grupos, pra nossas páginas, o nosso programa. Hoje não tem a Silvia aqui pra compartilhar, né? Mas depois as pessoas assistem, né? Nós vamos levar o programa lá pro YouTube também, pras pessoas assistirem lá no YouTube. Ó, então agora eu vou contornar aqui, ó, em todo o... Como é que fala? Em toda a costura realizada, ó. É pra dar um acabamento, pra ficar mais bonito esse acabamento, né, ó? Então, vamos recortar. Tudo aqui é difícil. Difícil não, cumprido no tempo, não tem nada difícil. Acabamento especial é capricho também. E acabamento especial é seguir as regrinhas, né? Você sabia que eu já faço roupinhas com acabamento especial desde 2013? Ui, é tempo demais, né? Imagina! No ano que vem vai fazer 10 anos só de roupinha especial. Então, eu desenvolvi pra facilitar a nossa vida de bonequeira, eu estudei uma maneira de fazer que fosse fácil pra gente, que não faz roupa de gente, né? Mas quer fazer roupa de boneca. Então, eu chamo de regrinhas, né? Esse passo a passo detalhado que leva a gente a ter um acabamento especial. Correto? Então, aqui, ó. Nós costuramos todo, recosturamos, ó. Nós recortamos em todo o contorno. E agora, nós vamos rebater essa costura. Então, a gente vai virar assim, ó. Pro lado, tá vendo, ó? De fora. E nós vamos passar uma costura aqui. Observem que aqui, a gente rebateu, ao mesmo tempo que a gente rebateu a costura, olha só. Eu fui rebatendo a costura e, ao mesmo momento, eu fui aplicando uma rendinha estreita, né? Ui! Será que tem rendinha estreita? Eu sou cara de pau demais, né? Será que tem rendinha? Tã-nã-nã! Tem sim! Tem a nossa rendinha estreita aqui. Então, o que nós vamos fazer? Então, observem. Está assim, né, ó. Eu vou jogar pro lado direito a nossa rendinha, ó. E vou rebater essa costura. Então, nós vamos pegar aqui a rendinha. Essa daqui é estreita. Essa aqui é pra matar um, né? Ó, nós vamos pegar uma rendinha estreita. Diferente da que a gente tem na outra sainha. E eu vou colocar aqui, ó. Em toda a extensão. Observem, ó. Observem. Nós vamos posicionar. E essa rendinha, ela vai ser costurada ali no mesmo momento que eu estou, né, rebatendo a minha costura. E a rendinha, você pode sair lá da borda. Lá da borda desse tecido, né? Na verdade, a Silvia separa o material pra mim, né? É... Ó, vamos lá então. E ela escolheu uma rendinha tão fininha, tão fininha. Né? Eu nem olho, nem confiro. Não confiro se tem... Gente do céu, é que eu fico atrapalhada mesmo. Imagina que eu já estou com fome, gente? Eu estou com fome. Eu estou com fome aqui. Dá pra acreditar nisso? Ah lá. Já soltou a linha de novo. Passar tudo de novo, ó. Quando faz assim, ó. Começa de novo, que é melhor. Certo? Bora, bora, bora. Bora caprichar. Né? Uhul. Bom dia, Vera Gomes. Vamos lá, gente. Acontece, né? Vamos posicionar aqui e vamos... Por exemplo, nesse momento, se você não quiser colocar uma rendinha, né? Ah, Rô, que é um acabamento de noiva com acabamento perfeito. Legal, boa ideia. Legal, boa ideia. Nós temos nos projetos de Pietra, Rô, nós temos no projeto de Pietra o modelito noivinha, viu? Nós já temos um modelinho que a gente chamou de noivinha. Noivinha pode ser deputante de 15 anos também. O vestido dela é uma graça. Confere lá no nosso site para você ver o vestido da noivinha. Você procura lá no guarda-roupa de Pietra e vai ver aquele vestido de noivinha. Uma graça mesmo, né? E hoje eu quero todo mundo na semana do acabamento especial, que vai acontecer na semana que vem já. Nossa, como que o tempo tá passando rápido, não é verdade? Vamos lá. Vamos costurar essa rendinha, vai dar um toque. Vamos ver que graça que vai ficar. Bom dia, Lázimar. Bom dia, Rosemary. Bora, bora, bora. Bora caprichar, né? Opa. Certo. Bom dia. Overlock da acabamento especial. Gostei, Marlene. Essa foi boa. Essa foi boa. A Ali falando, acho que não tem o look da noivinha. Ui, olha, mas também são mais de 30 modelagens de looks para a Pietra, né? Fica muito lindo. Eu tô pensando aqui, se eu tenho alguma noivinha aqui na casa de bonecas, pra mim apresentar esse vestido. Ontem eu não consegui apresentar o nosso programa pausa. Bom dia, bom dia, sol. Eu não consegui apresentar ali, sabe? Apresentar, porque eu tô fazendo muita coisa, gente. É muita coisa. Vocês não querem vir aqui me ajudar, não? Vou adorar ter a ajuda de vocês. Nossa, mas tá ficando. Olha que capricho. Ai, que capricho. Que capricho caprichado. Gente, vocês não vão acreditar ali, ó. Deu, deu, deu. Ah, uma falha ali na minha costura. Meu Deus do céu. Tem que ter muita atenção. E eu converso, eu respondo. E eu olho pra cá. E eu olho pra lá. Ah, sim. A Cris, a boneca Cris é uma noivinha. Mas a Cris, ela é esbelta, né? A Cris é uma boneca, é uma boneca magrinha. Mas nós temos um look de noivinha para Pietra. Seguindo o acabamento especial que a gente trabalha. Gente, vocês não vão entender. Vocês não vão, não vou nem mostrar o Henrique que teve aqui. Porque eu fico olhando, 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 olhando. Bruno, sabe por que que sobrou um pedaço lá do Júnior? Que o Júnior fez o serviço direito? Porque aqui, ó, eu fiz um, tive um erro aqui na minha saia, ó. Jesus, eu vou ter que consertar isso depois. Eu vou mostrar pra vocês para não acontecer a mesma coisa, né? Eu vou ter que desmanchar essa saia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vocês já entenderam, né? Como é que faz a saia. Será que eu vou ter que desmanchar aqui? Olha aqui que eu vou mostrar. A prof vai mostrar que errou. Nesse babado aqui, ó, quando eu fui costurar, emendando... Por isso que é importante usar o alfinete, hein? Fique esperta, hein, feiticeiros? Aqui, ó. Eu fiz uma prega aqui. Tá dando pra ver? Eu fiz uma prega. Então, eu diminuí a extensão da minha saia. Foi por isso que sobrou aquele pedaço lá. Viu como é importante fazer com atenção? Não que a prof seja desatenta. Mas fazer ao vivo é a genitiera mesmo. Que eu fico preocupada e atendendo sozinha. Deixa eu ver como é que eu vou solucionar este problema. Eu vou ter que desmanchar esse pedaço aqui. Então, a gente não vai ficar conversando. E eu vou ter que desmanchar. Porque acabamento especial funciona assim, ó. Errou? Faz de novo. Deixa eu ver aqui. Acho melhor parar de costurar pra desmanchar ali primeiro, né? Vamos... Como é que eu vou desmanchar esse babado todo? Tô morrendo aqui, gente. Tô morrendo. Tô morrendo. Bom, deixa eu pensar aqui qual que vai ser a melhor coisa que eu vou fazer. Eu teria que desmanchar esse pedaço de lá pra cá. Daí eu abro ali e faço uma emenda daquele babado que sobrou. Olha meu raciocínio de conserto. Vai der confusão na cabeça de vocês. Mas eu posso... É, eu vou ter que fazer isso. Desmanchando. Desmanchando. Espero que isso não aconteça com você também. Viu como é que a Silvia faz falta? Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Todo o nosso babado, ele ficou bem... Ele ficou bem costuradinho. Tá vendo? Observem aqui, ó. Ele ficou bem costuradinho em toda essa volta. Tá vendo aqui, ó? Bem costurado. Olha lá. Bem costuradinho. Certo? Mas, quando eu fui costurar este babado aqui... Olha só o que que aconteceu. Nessa parte aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Eu dei uma prega. Eu fiz uma prega aqui, ó. Aqui é a prega pra dentro. Eu não posso deixar a minha saia assim, né? Aí, eu vou ter que desmanchar aqui. Então, eu vou desmanchar daqui pra lá. Eu vou ter que refazer o meu babado. Só que, como a gente pode fazer algumas emendas, como eu já disse pra vocês, eu vou reemendar o meu babadinho, que é aquele pedacinho que sobrou. E eu vou consertar isso daqui de uma maneira inteligente. Só que eu vou ter que descosturar este pedaço onde teve o defeito, né? Nós vamos ter que descosturar aqui. E vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Confusão que a prof arrumou aqui? Olha só. Mas não tem problema, não. E eu entendo... Vocês entenderam, né? Mas eu vou ter que desmanchar isso aqui. Porque o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós temos aqui, ó, a nossa saia, né? Que será costurada no cos, certo? Então, olha só. Vocês entenderam o que a prof fez? Eu vou ter que desmanchar a minha costura ali, certo? Deixa eu mostrar a saia pronta pra vocês aqui, ó. Ai, essa maracoto é muito atrapalhada. A saia já caiu aqui no chão. Aqui, ó. Então, gente, olha só. Vamos mostrar aqui, ó. Ó, ó. Nós vamos preparar o nosso cos, onde nós vamos costurar a saia ali. Como já ficou tudo atrapalhado por aqui, né? Aqui, o que que é? Então, quando eu coloquei o overlock, eu fiz uma pergunta. Se o mesmo é acabamento. Sim, 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 sim. Eu não consegui ler a sua mensagem. Olha só. Quando você tem, se você tiver um overlock em casa, quando você for unir as duas bainhas, automaticamente o overlock já tá fazendo um acabamento pra você, né? É que a maioria das meninas, as feiticeiras, não possuem a marca de overlock. É por isso que a gente trabalha com a tesoura de picotar, ou então a gente faz ali um zigue-zague, né? Bom dia, Gisele! Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que desmanchar essa falha que a prof teve aqui na saia. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o cos, vamos deixar o cos pronto. Nós vamos adiantar a nossa peça, certo? Então, nós temos aqui o nosso cos, que foi cortado, ó, na medida bem certinha, que tá especificada no seu molde. Deixa eu conferir aqui, ó, isso. Como que a gente prepara o cos, né? Então, nós vamos dar uma paradinha na nossa saia, porque eu vou ter que consertar o meu barrado, correto? Mas vocês entenderam o que que vocês têm que fazer, certo? É isso aí, Marlene! Então, o overlock, ele serve sim, ele é um acabamento especial, né? Para quem tem a máquina, é um acabamento de roupa de gente grande, né? A gente usa o acabamento, a tesoura de picotar, porque nós não temos o overlock. Na verdade, eu tenho a maquininha de overlock que, nossa, eu uso tão pouco, tão pouco. Geralmente, eu uso quando nós vamos fazer em escala, fazer uma pecinha em escala, né? É um prazer. Então, nós temos aqui, o que que a gente faz com o cos? A gente dobra o cos ao meio, unindo direito com direito dos tecidos, certo? Aí, a gente vem aqui, ó, a gente vem aqui, né? E vai, ó, costurar aquela, fechar as duas extremidades. Também com uma margem de meio centímetro, certo? Então, vamos lá. Opa! Ó, vamos agora para o outro lado, né? E vamos costurar a intimidade, a extremidade, eu falando intimidade. Ó. Então, é muito importante a gente respeitar essas margens de costura, certo? Ó. Então, olha só. Então, nós temos aqui, tá vendo, ó? As duas bordas costuradas. Vamos caprichar aqui, ó. E nós vamos agora, ó, desvirar o nosso cos. Então, a gente sempre faz um cos assim, ó. Aí, a gente vem aqui, ó, desvira, certo? Vem pro outro lado, ajeita ali as pontinhas, né? Então, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos o cos, ó, pronto. Simples assim. Esse é o preparo do cos, né? Ó, isso aí, certo? Então, essa saia que a gente tá preparando aqui, que é a cintura da nossa saia, quer dizer, que eu tô preparando, né? Porque eu vou ter que desmanchar a minha saia. O que que nós vamos fazer? Nós vamos conferir, nós vamos pegar esse cos, essa saia, aqui, ó. Ela vai ter que ser costurada, a cintura vai ter que ser encaixada dentro desse cos. Então, como é que nós vamos encaixar aqui? Nós vamos iniciar o encaixe. Bom dia, Sônia! Nós vamos encaixar a nossa cintura, ó, aqui assim, ó. Nós vamos costurar, acomodando essa largura da cintura dentro do cos, certo? Então, o que que nós vamos ter que fazer é o seguinte, ó. Nós vamos ter que dobrar, nós vamos ter que fazer aqui, ó, nessa borda, né? Nós vamos ter que fazer uma bainha aqui na parte de cima, ó, que é o acabamento da aberturinha lá em cima, certo? Gente, vocês estão entendendo? Eu me atrapalhei toda! Isso, eu quero ver sua saia, Cleide, aparecida. Oi, Sônia! Ai, que linda! Linda é tu! Linda é tu! E a boneca, né? Certo? Então, aqui, ó. A saia é uma charme. Gente, vocês estão notando que a Pro ficou totalmente atrapalhada? Porque eu errei aqui na saia, deu a prega. Viu como é importante você, você... Deixa eu consertar aqui, ó. Deixa eu melhorar a imagem aqui do Facebook. Viu como é importante você ter toda, você ter toda a atenção no que você está fazendo? Mas também com tantas pessoas me assistindo, né? É, Olga! Bom dia, Olga! Essa saia é muito... Nós somos bonitas! Você, Sônia, eu, a saia e a boneca, né? Gente, eu acho que eu vou ter que parar com essa aula confusa, né? Porque já preparou o cos? Acho que eu vou ter... Olha a confusão da aula! Se bem que eu tenho... Ah, que maravilha! Tem mais coisa aqui pra mim fazer, gente! A calçola! Pra aproveitar o tempo, nós vamos costurar a calçola agora. Bom dia, bom dia, Marisa! Tá fazendo três bonecas dessa, Cleide? Ó, manda foto pra mim ver. Adoro, 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 adoro quando vocês mandam fotos. Aproveito todas nas minhas produções, né? Bom, então, gente, reserva. Ô, 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 ô! Reserva a sua saia aí, que nós vamos continuar na próxima aula, certo? Vou ter que parar de fazer a saia, que absurdo uma coisa dessa. Meu Deus, com esse negócio pendurado, com a confusão, põe a saia pra lá. E nós vamos fazer agora a calçola, né? Deixa eu ver aqui que confusão que é. Nós ainda temos tempo. Nós ainda temos tempo, né? Pra fazer a calçola. Bom dia, bom dia, dona Marisa! Sabrina! Não começou, mas tem que fazer. Tem que fazer essas coisas bonitas. Tem que fazer. E, Sabrina, você já se inscreveu na semana do acabamento especial? Não vai perder, hein, gente? Ali, ó. Gente do céu! Ah, do céu! Quero ver toda essa produção, hein, a Alia! Quero ver sua produção! Meu Deus do céu! Né? Gente do céu! Ai, ai, ai! Então, o que que nós vamos fazer agora? Quando que eu vou vir pra Bagrança, Paula? Se eu for ficar na sua casa? Eu vou, ué! É só planejar. Fico aí na sua casa. Certo? A Alia já tá comprando os looks que ainda não tinha. Ai, depois eu vou ver, dona Alia. A Alia tem o look completo. Imagina, gente! 35 looks só pra Pietra. Fora! Ai, meu Deus! É roupa demais! Tudo com acabamento especial. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer a nossa calçola, então? Já que a gente teve que fazer um stop na nossa saia. E nesta quinta-feira, às 16 horas, nós vamos terminar de fazer a boneca toda. Marisa Cunha está inscrita na semana do acabamento especial. Legal, legal, legal. Então, vamos agora pra fazer a calçola. A gente recorta, né, ó? A gente recorta os dois tecidos, né? E nós vamos unir direito com direito dos tecidos, né? E vamos costurar pela região da cava. Aqui tem uma dica muito legal, né? Deixa eu ver aqui se a gente vai colocar rendinha nessa calçola. A gente pode colocar rendinha ou não. Fiquei nervosa, gente, porque eu errei assada. Fiquei irritada, irritada. Terão todos os looks. Uau, Ali! Bom, aqui você pode decorar a calçola da sua boneca. Cadê ela? Você pode decorar com uma rendinha ou não, né? Aqui nós decoramos com uma rendinha. Então, antes da gente unir pela região das cavas, da calça, né? Dos ganchos que falam gancho. Nós podemos pegar cada parte aqui, ó, e fazer uma bainha, né? E decorar ou não com uma rendinha. Então, nós vamos fazer isso. E os looks, a Ali, são todos diferentes. Bom dia, Fran! Fran Ribeiro chegando, tá chegando ali. Então, aqui, ó, nós vamos fazer uma bainha bem caprichada, certo? E ao mesmo tempo que a gente faz essa bainha, nós vamos também costurar ou não uma rendinha. Eu não vou costurar a rendinha aqui, né? Você pode costurar, se você desejar. Vou fazer uma bainha dupla, né? A Ali falou que as bonecas dela são mais bem vestidas do que ela. Você é linda, feiticeira Ali. Você é linda. Mimosa, voz gostosa, né? A gente fica conversando ali pelo WhatsApp, eu e a Ali, e outras também, né? Vamos aqui fazer a bainha dupla da nossa calçola. Isso. Ah, outra coisa, simetria é tudo, né, gente? Então, quando você for fazer a bainha na outra, tem que ser da mesma largura. As duas bainhas têm que ser iguais. Senão, uma perna vai ficar mais curta do que a outra, né? Então, vamos aqui, pelo menos, observando o cenário. Ha, ha, ha! Vocês estão vendo só um pouquinho da minha baguncinha, né? E eu ainda tenho essa saia pra consertar pra nossa aula de... Eu demoraria muito tempo consertando aqui ao vivo, né? Que eu vou ter que desmanchar aquela parte ali toda, né? Desmancho. Desmancho com prazer. Porque um dos segredos do aprendizado é a gente... É a gente, como é que fala? Desmanchar se for preciso. Então, tiver que desmanchar, desmancha, né? Até o resultado ficar top. E quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, né? Aqui, ó. Fazendo aqui a minha bainha dupla, com simetria. A gente pode costurar, né? A gente pode costurar uma rendinha pra decorar na calçola. Bom, feito isso, ó. Preparando, então, as duas bainhas, né? Ó. Nós vamos unir aqui, ó. Tá vendo? Borda com bordas. Com bastante capricho. E nós vamos realizar, agora, a união da cava dessa calçola. Claudina! Que a linha tá quase... Eu tô atrapalhada demais hoje. Tá dando pra anotar? Tá dando pra anotar? Lugar bagunçado é lugar feliz. Matou, ó. Graças a Deus. E aqui? E aqui, aliás. O feitiço é ser feliz, né? Então, vamos aqui. Ah, estou trabalhando com a margem de costura de meio centímetro, né? Vamos costurar. É uma calçola, é muito fácil de fazer, né, gente? E ela segue aqui, ó, o mesmo esquema. Então, geralmente, no acabamento especial, qual que é o diferencial da calçola? Ela vai ser... Ela vai ser vestida na nossa boneca. Então, ela vai ser de tirar e colocar. Então, aqui é o quê? É... Para... Atra... Quem? O lugar... Vou parar de falar. Não, não, não. Você não atrapalha, não. Você é minha companheira. Porque esse povo tá muito calado, ali. O pessoal tá muito calado hoje aqui. Eu gosto é de papo mais, né? Ah lá. A Maris. É difícil é assistir, tirar as dúvidas e preparar o almoço. Ui, já falando em almoço, eu tô morrendo de fome. Graças a Deus, gente. Já tem o meu almoço ali. É só esquentar no micro-ondas. Graças a Deus. Hoje eu não preocupo com o almoço. Vamos fazer a calçola. Então, aqui, ó. No acabamento especial, que eu tava dizendo a pouco, se nós vamos vestir a roupinha nas nossas bonecas, né? O que a Antônia tá fazendo aqui? Gente, então, Antônia. Oh, meu Deus do céu. Esses cachorrinhos. Né? Então, aí, o que a gente faz agora, ó? A gente vem aqui, ó, né? E vocês vão observar que... Ó, vocês vão observar aqui. Observem como é pequeno, olha. Porque, na verdade, é uma calçola mais curtinha. Ela não é uma calçola comprida, né? Vocês vão observar aqui, quando a gente for fechar o entrepermas, é bem estreitinho. O modelo é assim mesmo, ok? Então, a gente vai vir aqui agora... Ah, tem um detalhe que eu esqueci de falar também, ó. Antes da gente fechar, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Ah, é! A Alia é sócia do iFood. Boa, Alia. Eu também sou. Ó. Aí, aqui, nós vamos vir com a tesoura de picotar, ó, pra fazer um acabamento aqui. E como a gente tava explicando ali pra feiticeira, né? Se você não... Se você trabalha com overlock, quando você estiver fazendo essa parte aqui, você já vai ter o acabamento pronto, né? Mas, quando a gente não tem, a gente usa a tesoura de picotar. Gente, a Elasimar tá fazendo pernil. Ai, que delícia! Meu Deus, a fonte tá pegando. Ó, agora sim, né? Tava esquecendo de fazer o acabamento ali na calçola. Nós vamos agora unir pelo entrepernas, ok? Isso aí. Vamos na calçola, inverter na posição da aula, porque a calçola já fica pronta na aula de hoje, correto? Então, a gente já veste ali pra nossa boneca não ficar pelada. Isso aí. Olha só. Ai, meu Deus, o pessoal falando de comida. Começou. Ó, então agora, olha lá o entrepernas. Olha como é que ele é estreitinho. Tão vendo aqui? Tão vendo aqui? Agora, a gente vem com a tesoura de picotar novamente e recorta aqui no entrepernas. Uma outra maneira de fazer este acabamento também é você fazer um zigue-zague, né? Ó, vamos vir aqui. Vamos recortar aqui. São várias opções. Tudo que você puder colocar, né? Então, agora, nós já temos a nossa calçola aqui pelo lado do avesso, ó, totalmente preparada. E o que a gente vai fazer agora aqui na cintura? Nós vamos ter que fazer uma bainha, porque nós vamos passar o elástico, correto? Então, o que nós vamos fazer aqui? Bom, aqui você chega e vai fazer uma dobrinha assim, ó. Vai fazer aqui uma bainha, certo? Só que no acabamento especial, a gente quer que essa borda aqui, ó, não seja só recortada. Você pode até usar uma tesoura de picotar e deixar ali também com a tesoura de picotar, né? Mas olha só como é que eu gosto de fazer. Eu vou dobrar duas vezes. Primeiro, eu vou fazer uma dobrinha de meio centímetro, aproximadamente, olha. Aqui, não sei se tá dando pra você ver direito, eu vou fazer uma dobrinha de mais ou menos meio centímetro. Eu vou fazer essa dobrinha em todo o contorno dessa calçola. Aqui, eu, depois que eu fizer, eu posso até realizar uma costura pra essa dobrinha não se desmanchar. Posso também passar o ferro de passar pra essa marquinha ficar bem feito, né? É, que legal! Vai fazer legal, Edna! Qual foi o vestidinho que você comprou? Conta pra nós! Ó, comprou lá pelo site. Conta pra nós, Edna, qual foi o vestidinho que você comprou? Olha aqui. Aqui, ó. Nós fizemos aquela dobrinha, né? E agora, eu vou dobrar outra vez de maneiras que essa medida fique, a maneira da dobra fique mais ou menos, no mínimo, com um centímetro. Porque eu vou ter que passar o elástico, o passador de elástico aqui, ó. Você dobra um pouquinho mais. Então, na verdade, eu tô dobrando duas vezes porque eu vou ter um acabamento naquele contorno, né? Entendeu? Né? Se tiver entendido, eu explico de novo. Então, agora eu vou... Então, aqui eu dobrei duas vezes. Eu dobrei a bordinha, né? Correto? E agora, eu vou fazer isso aqui com atenção e eu vou passar uma costura em todo esse contorno. Mantendo bem certinho, né, gente? Tem que manter bem certinho essa largura aqui, correto? Vamos lá, então. Vamos aqui começar, então, a nossa costura. E é tudo pequenininho, porque a Dionne é uma boneca pequena. Pequena que eu digo assim, ela é magrinha, né? As roupas dela são menores, né? Ah! É o afeto! Comprou o vestido afeto. Edna, eu não sei se você sabe o grupo, o vestido afeto. Eu não sei se você tá ali no grupo. Nós temos a aula no... O grupo da aula no Facebook, certo? Aí você me chama no WhatsApp, que eu te passo o link pra você entrar no grupo fechado e construir o vestido afeto junto com a gente. Eu não sei se você já está lá. Então, agora, ó, eu vou dobrando sempre com simetria, né? Eu vou fazendo todo esse contorno aqui na região da cintura. Né, ó? Com bastante atenção, né? Entendeu? Então, aqui você tem essas duas opções pra fazer, né? Ó. E tô costurando esse contorno. Só que você, pelo amor de Deus, não vai costurar todo o contorno, que vai ter que ficar um espaço, uma região sem costura, por onde nós vamos passar o elástico. Pelo amor de Deus, eu não posso esquecer disso. Só falta mais essa, né? Essa calçada eu vou vestir na boneca hoje, entendeu? Meu Deus. Meu Deus. Lá. Tô dando aqui a volta, a volta de 360. Senta. Marca bem. Depois eu vou mostrar pra você. Vou mostrar pra vocês. Bom dia, Isabel. Bom dia, Elda. Os feitiçãs chegando. Lenira. Já costurou e desmanchou, tá vendo? A Lenira também fez confusão lá no afeto, tá vendo? Também tá fazendo o vestido afeto, né? Entonces. Entonces. Nós vamos fazer aqui a nossa, continuar com a nossa dobrinha, né? Vamos lá. Ai, pelo menos. Ai, deixa eu ver se a linha acabou. Só falta aí. Claudina do céu. Falta só um pedacinho da linha. Meu Deus. É escandalosa a criatura. Tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito a pessoa aqui. Olha lá. Já tá desfazendo a minha dobrinha. Gente, é a fome. Realmente. É a fome, né? A fome faz isso com as pessoas. Já entrar numa live. Faltando material. Faltando isso. E ainda errando. Só pode ser a fome. Vou mostrar pras pessoas aqui. Né? Da Dione. Ela é esbelta e delineada. Verdade. Já vão vestir a calçola agora. Ela é esbeltinha. Então, as roupinhas são bem menores, né? O que aumenta o nosso desafio pro acabamento especial. Porque nas peças menores, você tem que ter mais atenção. Né? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, tomara que eu não tenha errado nada. Basta errar uma coisa só, né? Então, observem aqui, ó. Então, aqui, ó. A gente fez. Olha que graça que ficou isso aqui. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Olha. A gente fez aqui, ó. Toda a bainha. E nesse acabamento aqui. Naquela primeira dobrinha que eu fiz. Vai dar um acabamento mais especial. Né? Obrigada, Raio. O humor é contaginha. Meu Deus. Precisa imaginar a fome. Às vezes eu tô rindo, assim. Mas eu tô morrendo de fome. Né? Bom, então agora, viu como é que fica? Agora, a gente não vai costurar o contorno todo, né? Nós temos que deixar aqui, ó. Uma abertura pra gente passar elástico. Meu Deus do céu. Será que vai ter elástico ali reservado? Deixa eu ver na minha bagunça. Não vai ter elástico? Gente, eu vou pegar um. Como é que eu vou passar o elástico? Não tem elástico aqui separado pra mim? Vamos olhar se o elástico caiu no chão, né? É que você deu pra notar, né, gente? Deu pra notar que eu não confiro nadar, né? É muito prático aquele vestido. Não acredito que não vai ter elástico aqui. Também com a fome que eu tô. Eu não deixava passar o elástico no outro dia, né? Também o passador de elástico. Cadê esse elástico aí no chão? Júnior, tem elástico aí dentro. Júnior, um pedaço de elástico, por favor. Deixa eu ver se aqui tem um pedaço de elástico, por favor. É, realmente, eu não tô muito bagunçada hoje, gente. Nós vamos ter que fazer um replay nessa aula, né? São mais fáceis. As bonecas maiores, com mais estrutura, elas são mais fáceis mesmo. É, não tem não, não tem não. Eu vou ter que organizar essa mesa toda. Eu vou começar varrendo esse ateliê hoje, gente. Então, aqui, ó, nós vamos passar por essa aberturinha aqui, nós vamos passar o elástico, né? Que vai ser outra coisa pra gente fazer na outra aula também. Mas, observem que vocês já sabem fazer essa parte, passar o elástico, né? Então, né, que é o passador do elástico, tá aqui na minha frente. Que é tudo muito pequenininho, né? Põe tudo no Júnior, verdade. É que eu não conferi essa aula, né? Antes de entrar... Ah, que meus moldes. Muito preparada com capricho, gente. Olha que capricho esses moldes. Ui, deixa eu pegar a minha pasta. Hoje eu tô desorientada. E quando a fome... Sabe uma pessoa que vai ficando, assim, tipo mal-humorada? Porque tá faltando as coisas? Não. Não é porque tá faltando as coisas, porque eu já sou acostumada a trabalhar assim. Na baguncinha mesmo. Porque somem as coisas na minha frente e eu não conferi. Ha, ha, meu Deus do céu. Eu vou ter que desmanchar essa saia hoje. E a gente vai continuar a nossa aula. Outra parte aqui. Nada de elástico. Ó, só vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem elástico, não tem elástico aqui. Mas quem não adquiriu ainda o projeto da Dione, certo? Bom dia, Neuza! Vai lá, adquire pra dar tempo de terminar a sua boneca. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês o capricho da nossa modelagem, dos nossos desenhos. É a nova geração dos projetos feitiços de pano, né? Exatamente aqui, ó. Olha que capricho que tá aqui os moldes. Então, vocês adquiram o seu projeto da Dione. Muito especial. A Luciana já tá ali. Cadê a sua ajudante, Luciana? Ela tá de férias, né? É a fome, Léo. É isso aí, Léo. Tô com fome mesmo. Você já sabe como é. E vou fazer o seguinte aqui, gente. Enquanto a gente vai separando, a gente vai arrumando essa mesa aqui pras coisas ficarem organizadas, certo? E na próxima aula, que vai acontecer na quinta-feira, nós vamos ter, nós vamos vestir essa boneca. Meu Deus do céu, eu tenho que pintar a cara da boneca aqui, ó. Aqui tá a boneca magrinha que nós estamos fazendo. Olha aqui, ó. Pelo menos, ela já não tá com frio. Porque com o frio que tá fazendo hoje aqui, vocês não estão entendendo. Tá muito frio. Então, eu já vou vestir aqui a nossa boneca. Olha aqui, ó. 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 Tá vendo aqui? Vou pegar a calçola dela sem elástico mesmo, né? Que eu vou passar. Depois eu vou passar o elástico. Vamos vestir a pobrezinha aqui, ó. Morrendo de fome. Eu e a boneca. A boneca é a cinturada lá, ó. Tá vendo aqui? A Silva tá de férias, Luciana. Olha que engraçadinha aqui. Obrigada, minha querida. Eu tô passando, é mico. Eu tô passando um mico aqui, mas tudo bem. Aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Ó. Tá vendo aqui a cintura da boneca? Olha que bonitinho. Olha como é que é o corpo dessa boneca aqui. Ele é meio... O corpo da Johnny, ele possui uma parte na frente e duas bandas na parte de trás, que faz esse volume aqui na região do bumbum. Agora, a gente vai vestir aqui a calçola na nossa boneca. Olha que maravilha. Olha que graça que vai ficar isso aqui, gente. Olha que charme a calçola. As pernas delas são fininhas, né? Ah, é. Poderia alinhavar mesmo, né, Ale? Mas eu sou teimosa, Ale. Eu não vou alinhavar. Eu vou passar o elástico. Porque essa roupa é de trocar. Olá, Mila Dolls. Beijos e feitiços. Entendeu? Porque olha que graça vai ficar aqui, ó. Muita gente coloca aqui pra dentro. Ninguém vai ver, ó. Tem que passar o elástico. Uma vez que nós vamos trocar a roupa dessa boneca, nós vamos ter que passar o elástico. Gente, tem outra coisa, mas também não tá na minha frente. Nós já desenhamos um... Obrigada, Vera. Nós já desenhamos um lindo macacão estreito pra essa boneca aqui com as costas de fora. Olha aí, Ale. Mais um spoiler. Mas o macacão... Eu vou mostrar pra vocês na quinta-feira, viu? E pra você que cumpriu o desafio de Páscoa, a modelagem, o projeto completo do macacão de Dione vai ser um presente pra você. Você vai receber no seu e-mail, mas pelo amor de Deus, só na hora que estiver pronto. Certo? Então, aqui nós temos a nossa boneca com a sua calçola. Olha que graça que ficou. As perninhas finas, né? Os bracinhos delas são finos. Esse é o design dessa boneca. E nós temos aqui a outra, já vestidinha ali, ó. Que é a outra que a gente construiu em aula, que ela já tá ali, né, ó. Ela já tá aqui também, ó. Então, nós temos duas quase praticamente iguais. Uma que a gente tá construindo com vocês aqui e a outra que está sendo vestida. São as gêmeas, né? Pode passar uma fitinha na cintura. Boa ideia! Boa ideia, né? Então, o macacão dela vai ficar muito especial. Certo? Já está, né? E eu vou mostrar na quinta-feira. Eu vou mostrar pra vocês a roupinha. Já que nós estamos falando de acabamento especial. O acabamento especial permite que a gente troque as roupas das nossas bonecas, né? É importante. Por isso é que é importante ter o elástico na cintura. Porque fica mais fácil de tirar e colocar, né? Bom, é isso, né, gente? Gente, essa era a nossa aula de hoje, né? Eu vi, Cleide! Eu vi que você fez seu macacão, a sainha, a blusinha. Ficou muito linda. As pessoas vão aumentando a sua criatividade na modelagem, né? Mas olha só. Cleide, você vai apaixonar o macacão de Dione. Vai apaixonar. E é claro que nós vamos construir o macacão também na nossa aula. De preferência, sem a prof costurar errado. É pra isso que existem os nossos amigos. Os alfinetinhos. Sim, 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 sim. Claudina, sim, vai estar. O macacão vai estar à venda, sim. E no lançamento dele sempre vai ter desconto e bem baratinho. Baratinho, sua marido é barata. Na verdade, não é baratinho. É com super desconto, né? Pra quem segue a gente, pra quem tá sempre ligado, pode adquirir por um preço melhor. Certo? Então, essa era a nossa aula, meu Deus, um tanto quanto bagunçada. E a gente volta com a nossa boneca Dione nessa quinta-feira, né? Para poder ver se a gente consegue terminar, não é verdade? Ver se a gente consegue terminar, né? Eu me despeço agora. Beijos e feitiços pra cada uma de vocês, né? Muitos coraçõezinhos para a Rosa Munhoz, que tá mandando ali pra gente. Eu me despeço com beijos e feitiços e a gente volta, né? Fica ligado que hoje vai ter o programa Pausa! Para sonhar e costurar. Beijos, Gisele Padovani. É muito bom estar com vocês, Ale. Beijos e feitiços. Ui, mas eu me atrapalho toda. Gente, como eu tô atrapalhada. Beijo, Claudina. Vovó Dina linda. Desliga ali, encerrar aqui. Ui, ui, aqui, ó. Fica desfiando a minha... Ai, meu Deus do céu! Hoje a aula... Hoje é uma aula de... Aqui, vai puxando minha blusa. Ai, eu adoro essa blusa rosa, gente. Ela vai puxar o fio. Você puxa pra dentro depois. Beijos e feitiços. 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 Beijos e feitiços.